Bom dia! Boa tarde, boa noite! Tanta saudação é porque eu não sei a que horas você aí do outro lado vai estar assistindo a essa videoaula. Meu nome é Mariano Leite e na videoaula de hoje eu vou estar ensinando a você a como ter acesso ao conteúdo de arquivos ISO sem ter que gravar em um CD ou DVD. Mas o que que vem a ser um arquivo ISO? Um arquivo ISO é um arquivo de imagem. Ele pode ser uma imagem de um CD ou de um DVD, que somente depois de gravar em um CD ou DVD você vai ter acesso ao conteúdo. Uma maneira para ter acesso ao seu conteúdo sem ter que gravar em um CD ou DVD é fazendo a emulação desse arquivo, ou seja, simular que ele foi gravado em um CD ou DVD e a partir daí você pode ter acesso ao conteúdo. E é isso que eu vou estar ensinando nessa videoaula. Existem várias maneiras de fazer isso. Eu vou estar ensinando a vocês utilizando um programa chamado Virtual Cone Drive, mas existem várias outras. Então vamos lá! Primeira coisa é acessar o Google e na pesquisa do Google digitem esse nome aqui, Virtual Cone Drive. Esse programa é um programa gratuito e fácil de utilizar. Existem outros, mais uma vez, tem o Daimon Tools, que também é muito bom, mas esse daqui é bem mais simples. Você pode baixar ele no Baixo aqui ou então no site oficial, que é o da Slice Soft. Eu vou baixar no site oficial, que é o da Slice Soft. Eu vim aqui para a página de Downloads, aí eu vou clicar aqui em Virtual Cone Drive. Vou clicar em Downloads. Vai aparecer todos os programas dessa empresa. E aqui eu vou escolher o último, Virtual Cone Drive. Clica nesse botão aqui que é para iniciar o download. Faz o download do arquivo, ele é pequeno, 1,6 MB. Nessa versão aqui que eu estou baixando, que é 5.4.7.0. Já baixou. Vou executar o programa agora. Caso apareça uma mensagem perguntando, Deseja permitir que o programa seguir faça as alterações neste computador, clique em Sim. Ele vai iniciar então a instalação. Aqui tem o contrato de uso, você pode cancelar se não aceitar o contrato. Ou clicar em Agree, que é Eu Aceito, caso você queira instalar o programa. Aqui tem as opções de instalação, isso marca essa daqui, deixa só essas duas primeiras instaladas. Essa aqui é para criar um ícone, essa aqui é para instalar o programa. Essas outras para fazer associação de arquivo, não precisa. Clica em Next. Lembrando, deixa só essas duas opções marcadas. Clica em Next. Nessa tela, não precisa fazer nada, só clica em Install, que é instalar. E aguarda o processo de instalação do programa. Caso pergunte se você deseja instalar esse software de dispositivo, que é perguntando se quer colocar um drive, clica na opção Instalar, que esse é o drive virtual onde vai ser simulado o arquivo ISO. Aguarda o termo da instalação. Dependendo das configurações do seu computador, pode ser que demore um pouco para a instalação se concluir. Aqui no meu caso foi bem rápido, porque eu pausei a videoaula e despausei quando a instalação foi concluída. Por isso, não estranhe se o seu demorar um pouco mais que o meu. Terminando a instalação, você vai clicar aqui em Close, que é Fechar. E pronto, o programa está instalado. Agora o que você vai fazer é o seguinte. Na desktop, ele colocou o ícone do programa. Para executar o programa, basta dar um duplo clique nesse ícone e aqui vai ter acesso às configurações. Aqui você vai escolher a quantidade de drives virtual com a qual você vai trabalhar. No meu caso, eu vou deixar apenas uma. Aqui tem outras opções, Show Tray Icon, que é para minimizar e não vir para cá, para a barra de ferramentas e sim para o Tray Icon, que é o que fica perto do relógio. Se você quiser deixar essa opção marcada, se você quiser, desmarca. Vou deixar o padrão aqui. O que eu quero mostrar aqui é a opção de Language. O padrão dele é ser instalado em inglês, mas se você quiser colocar em Português, ele tem essa opção. Basta vir em Language, clica na opção Português Brasil. Aqui em outras configurações, não precisa alterar nada, basta clicar agora em OK. Pronto, está configurado, instalado e funcionando. O que você vai fazer agora é procurar o seu arquivo ISO. Esse arquivo aqui é uma imagem ISO, que é do Linux, do Ubuntu, versão 14.10. O normal seria eu fazer o que? Seria eu gravar essa imagem em um DVD e depois sim, somente a partir daí, fazer a instalação no meu computador. Mas se eu quiser, eu posso simplesmente fazer a emulação dessa imagem. Ou seja, eu não vou precisar gravar no CD para poder ter acesso ao seu conteúdo. Depois que o programa estiver instalado, o Virtual Clone Drive, para você executar um arquivo de ISO, basta fazer o seguinte. Primeiro eu executo o programa para ele funcionar, por o que eu já fiz. Agora eu vou fazer o seguinte, eu clico com o botão direito em cima do arquivo ISO. E aí escolhe essa opção aqui, montar imagem virtual com o Drive F. Ou seja, ele vai montar essa imagem no Drive Virtual com a letra F. Só uma observação, caso quando você clicar com o botão direito não aparecer essa opção aqui, o que você tem que fazer é reiniciar o seu computador para essa instalação ser aplicada. Mas se você clicou e já apareceu, basta clicar agora na opção montar imagem virtual com o Drive F. Tá aí, ó. Já estou reproduzindo o arquivo do Ubuntu como se tivesse sido instalado na minha máquina. Ó, unidade BD room F install Ubuntu. Deixa eu colocar aqui no meu computador para você ver. Tá aqui, ó. Drive 6, que é o meu HD. E aqui foi o Drive Virtual que eu instalei. Não está gravado no CD, mas ele está emulando essa imagem. Depois que você terminar de utilizar e quiser desmontar, ou seja, tirar essa imagem do seu computador, parar com a reprodução dela, desse arquivo ISO, você vai fazer o seguinte, clica no botão direito e vem nessa opção aqui, ó. VCD. Aí vai aparecer as opções, eu vou montar a imagem para reproduzir. No caso, eu quero desmontar a imagem. Quando eu escolho essa opção, ele vai tirar essa imagem de reprodução. Pronto. Aí fica o Drive limpo, sem nada. Então é isso aí, espero que você tenha entendido. Se gostou da videoaula, dá o like, se inscreve no canal. Assim, sempre que sair uma aula nova, você vai ser avisado por e-mail. É isso aí, abraços. Tchau.